Boa noite pessoal, 12 metros de Baluema Hoje 21 de Julho de 2024, agora são 18h15 Tema do Junino, marinheiro Popeye Ganhou a forma pessoal Desenho show de bola, nostálgico também Tema do Junino, marinheiro Popeye Tema do Junino, marinheiro Popeye Tema do Junino, marinheiro そうa Está唱ado para mais 15h toca Dudu com o hambúrguer na mão Abaixo verde ali eu esqueci o nome Vou colocar abaixo aí na descrição Na sequência Marinheiro pro pai O bebê ali se eu não me engano é Gugu Se eu tiver errado Me corrija aí pessoal Oliver Palito Se eu tiver um problema com a Lâmpada O gelinho tá clareado com o holofote Que tem na lateral aqui Eles pararam o giro agora Mas na sequência era o Brutus E abaixo tinha a Bruxa do Mar Daqui a pouco eu dou um giro ali Pega o quadro Os amigos conseguiram a lâmpada agora Aí tá visual também pessoal dots Bum Cone 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 Agora sim o Brutus, a Bruxa do Mar O bichinho verde ali com o rabo é o Jipe O que está com o hambúrguer na mão é que é o Dudu E na sequência é o Popeye Que dá o nome ao desenho Marinheiro Popeye Olívia Palito Show de bola pessoal, parabéns Ficou lindo demais Juninho 19 horas, 11 minutos Já baixaram Juninho para bojar Os amigos já vão começar a colocar as escadinhas do bojo Os amigos não pesaram a bucha Mas eu chuto uma média de uns 20 quilos Mais ou menos Mas deixaram o plástico Ajuda a ver os desenhos na aranha Capricho em, show de bola Triângulo Triângulo Dezenove horas e quarenta minutos Os amigos agilizando o bojo 12 metros baloema E o painel lá em cima 13 metros ADP 19h57 agora Juninho Todo bojado E os amigos já descendo para acender a armação Refazão Porque os índios não esperamos Que lua, hein, pessoal? Noite de domingo sensacional, que os amigos pegaram aí, travado de vento, perfeito. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Os amigos, a armação tem vinte por trinta e uma média de três mil duzentas e cinquenta lanternas. Entre bojo e armação. Painel completamente aceso. Vinte por trinta. Os amigos provavelmente já vão pôr fogo na bucha do Júnior. Oito horas, vinte e três minutos. Saiu da mão. Boa sorte, Baloyama. É você que via. Vamos lá, pessoal. Não vai cuidar nada. Não tem que via. Tô soltando. Aliviei. Peraí, peraí, peraí. Olha o cabreito. Olha o cabreito no chão. Cuidado. Vai, pessoal. Sai daí, por favor. Vai, Lele. Aí, já foi, já foi. Nós vamos lá, gente. Vai, Lele. Abre um portão lá. Vai, Lele. É, vai aqui. A gente vai, Lele. Pode passar? Pode. Ó. Mas vem que não é ver, não é o final aí. Mas vem que não é ver. Tá nessa aí? Ó, cara, é aqui Lá da baixo, hein, aqui Tá por tanto canal Dentinho, desce, desce É chegar ali, ó Central Dentinho Tão lindos Dentinho Lá pra baixo Então não fica dando corda não, só anda pra trás Até alinhar A gente puxar também É Quem puxar do estilete? Ó Ele já foi, não pode sair pra lá não Pode ir que eu tô segurando Libera Central Vitor, não olha aí, libera Libera Central Libera Central Pode liberar, caralho Pode liberar Bala tá forte, caralho Libera Ô pai, Olivia Palito E Brutus Ô Vitão Parabéns, Baluema Ô Vitão, olha como filma, tio Deitado Show de bola Ai, 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 ai Pô Pessoal, obrigado pela força Valeu, pessoal, parabéns Obrigado Conjunto Ficou lindo demais Lápidado de 12 E a armação tem 20 por 30 Baluema Valeu Valeu, obrigado Valeu, obrigado Valeu, valeu, valeu Parabéns, mano Obrigado pela força Valeu, Fabinho Valeu, obrigado Valeu, obrigado Obrigado, finns Valeu, irmão Obrigado.